Nós estamos lendo, nesses dias, o primeiro livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel começa falando sobre a história do último juiz de Israel, Samuel. Como vimos, ele foi escolhido por Deus já desde o seu nascimento. Ele vem justamente como resposta às orações, às lágrimas de uma mãe aflita, angustiada, que no começo queria um filho para si, mas depois de ter perdido praticamente o seu marido e de sofrer a afronta diária, queria já um filho para Deus. Samuel era um homem temente a Deus. Ele julgou Israel durante muitos anos e, quando já estava velho, então o povo, vendo que ele estava velho, que seus filhos não tinham a mesma sabedoria que ele, pediu para si um rei. Nós ouvimos na primeira leitura da missa de ontem, ora, quando o povo pede um rei, Samuel diz, olha, vocês estão pedindo uma coisa muito ruim para vocês, porque esse rei vai pegar os filhos de vocês para fazer o seu exército, esse rei vai exigir tributo de vocês, vocês vão ter que fazer de tudo para manter esse reino. Ele combateu essa ideia. Então Deus lhe disse, eles querem um rei? Eles terão um rei. Porque não é a você, Samuel, que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Sou eu que governo esse povo. Mas eles não estão contentes. Querem um rei? Vão ter um rei. Então, começa a história do rei Saúl, que nós estamos lendo a partir de hoje, leremos apenas hoje e segunda-feira. O nome Saúl significa pedido. Ou seja, o povo tinha pedido um rei, Deus atendeu ao seu pedido. Deu-lhe o pedido. Deu-lhe Saúl. Porém, Saúl é um tipo daquele homem que foi rejeitado por Deus. Do homem que aborreceu o Senhor. Diferentemente de Davi. Que é apresentado nas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o rei Saúl não foi um rei segundo o coração de Deus. E Davi o foi. Davi cometeu muitos pecados. Davi cometeu adultério. Davi não soube administrar sua casa. Davi derramou sangue inocente. Davi cometeu erros imensos. Quis fazer um recenseamento do povo contra a vontade de Deus. Mas havia uma diferença estrutural entre Saúl e Davi. Que diferença era essa? Essa diferença se nota em muitos pontos, como nós veremos. Mas tudo começa com a escolha de Saúl. A história é muito bonita. Começa com a descrição de quem ele era. Ele era da tribo de Benjamim. Filho de um homem chamado Cis. Um homem que tinha fortuna. Um homem que era rico. Certo dia, ele perde suas jumentas. Então, Saúl vai procurar as jumentas. Passa três dias procurando essas jumentas. Quando lhe falam que ali há um vidente. O primeiro livro dos números diz, fazendo uma ressalva, que os profetas eram chamados assim no tempo anterior. Portanto, havia ali um profeta. Ele foi até esse profeta. Era Samuel. Samuel lhe pediu que ficasse naquele lugar, porque ele tinha algo da parte do Senhor para lhe revelar. Diz que foram encontradas as jumentas. E que ele, Saúl, seria rei de Israel, a quem ele ungiu secretamente na manhã seguinte. O texto ressalta que ele tinha boa apresentação. Entre os filhos de Israel não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. O exato oposto de Davi. Quando Samuel vai ungir o rei Davi, chegam todos os irmãos de Davi, a quem o seu pai, Jessé, achava que eram dignos do reinado, que eram homens de boa apresentação. Deus repreende a Samuel e diz, tu vês a aparência. Eu vejo o coração. O meu escolhido não é nenhum desses. E foram encontrar o pequeno Davi, de trás das manadas, com o pastor de ovelhas, que veio e, assim, foi ungido por Samuel como rei em Israel, embora muito tempo depois que ele tenha, efetivamente, chegado ao reinado. Portanto, a aparência de Saul era imponente. Ele tinha uma aparência chamativa. O primeiro livro de Samuel descreve várias vezes a sua estatura, que, dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo em altura. Então, depois, o profeta Saul reúne as tribos de Israel, vai tirando a sorte sobre cada uma delas, ele é escolhido, é ungido rei. E o que acontece? Acontece que ele comete um pequeno erro que, na verdade, foi um grande erro para ele. Ele tinha recebido a unção real, mas ele ousou apresentar a Deus um holocausto como se ele fosse sacerdote. Isso foi terrível. Saul ocupou um lugar que não era dele. Vejam, queridos, isso é muito sério. É muito sério. Certamente ele tinha boas intenções no coração, queria apresentar um ato de religião a Deus. Só que é o seguinte, ele não tinha unção de sacerdote. A unção dele era a de rei. Ele quis trabalhar debaixo de uma unção que ele não tinha. Não importa aquilo que eu quero, ou quais são as minhas boas intenções, eu preciso estar em um lugar onde Deus me coloca. Há muitas pessoas que estão pensando que estão servindo a Deus, mas, na verdade, estão apenas fazendo a sua própria vontade. porque estão debaixo de uma unção para a qual eles não foram chamados. Nós precisamos estar muito atentos a isso, porque a todos nós sucede a tentação contra a humildade. Nós queremos nos sentir melhores do que nós somos, nós queremos ocupar uma posição que nós não temos. e o primeiro pecado de Saul foi, efetivamente, o pecado da soberba. De querer se colocar numa posição que não era a dele. O que mais nós vemos hoje, na nossa geração, são católicos soberbos. Eles querem saber mais do que a igreja, eles é quem decidem quem está certo, quem está errado, eles é quem condenam e criticam a hierarquia, eles é que são os modelos, os santos, os eleitos. Eles se colocam debaixo de uma unção que eles não receberam. Por quê? Porque a igreja não é uma anarquia. Nós temos a igreja docente, que são os pastores. A igreja discente, que são as ovelhas. E se as ovelhas querem ocupar a função de pastores, querem agir de acordo com uma unção que não tem, incorrem no erro de Saul. Porque estão cegos pela soberba. nós precisamos dobrar a nossa cabeça. Não importa aquilo que eu acho, aquilo que eu quero. Não importa a igreja que eu tenho na minha cabeça, porque é muito fácil eu amar a igreja que existe na minha cabeça. Mas escuta, você foi posto por Deus na igreja real. É lá aonde você está que você tem que amar a igreja. Com todas as dificuldades que ela possa ter. É lá que você é chamado a amar Cristo. No seu corpo místico que é a igreja. Nós precisamos aprender a amar a igreja que Deus nos deu. Nós precisamos aprender a nos colocar debaixo da unção que Deus nos deu sem queremos ser aquilo que nós não somos. Depois, Deus deu mais uma chance a Saul. Ele fez uma campanha militar contra os amalecitas. Deus havia ordenado o extermínio dos amalecitas. Completo. Amalec, o povo de Amalec, o povo amalecita desde os tempos de Moisés, era uma nação inimiga de Israel. E não apenas isso, era um tipo do demônio e do inferno. Quando Deus, na famosa batalha de Josué, quando Moisés ficou no alto do monte com as mãos levantadas, ordenou que o nome de Amalec fosse apagado debaixo da terra, ele estava mostrando que aquele era um tipo de satanás dos seus demônios. O que fez Saul? Ao invés de exterminar Amalec, ele poupa o rei e poupa o gado com a intenção de oferecer sacrifícios no templo do Senhor. Quando Samuel chega a Saul, ele diz, olha, o que são esses mugidos? Ele diz, ah, então, é que eu quis separar um pouco de gado para apresentar um holocausto em agradecimento no templo do Senhor. Saul tinha dessas. Ele fez um voto da sua cabeça, que se alguém comesse um favo de mel, seria morto. Um voto doido, seu filho Jônatas puxou da espada sem saber que o pai tinha feito aquele voto, comeu um pouco do mel, Saul quase o matou. Não fosse o pedido insistente do povo para que ele não fizesse isso. Sabe o que a gente tem que fazer com as nossas boas ideias? A gente tem que rasgá-las. O cristão tem que aprender a viver debaixo de obediência. Ah, eu acho, eu quis, eu pensei. Ah, eu criei, conjecturei, eu cheguei a uma conclusão, eu tenho uma posição, eu tive uma boa ideia. Eu não estou aqui para ter boas ideias, eu estou aqui para ter inspiração do Espírito Santo. Para andar debaixo da obediência da palavra, para fazer com que a minha vida esteja marcada com a bênção da obediência. Samuel diz a Saul, escuta, Deus prefere a obediência que os sacrifícios. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a desobediência é como o pecado de idolatria. Ele diz a Saul, você tem que obedecer, não é conforme você pensa na sua cabeça. veja, nós temos que entender que aquilo que não está debaixo da bênção da obediência é maldito. Não é para nós. Deus não abençoa aqueles que procuram rotas alternativas, aqueles que querem fazer a sua vontade, aqueles que querem fazer da sua maneira, aqueles que têm um plano escondido, aqueles que têm esquemas alternativos, não. Nós estamos aqui para obedecer a voz de Deus. Quantas pessoas não obedecem? Quantas pessoas querem fazer apenas a sua própria vontade? Toda vez que você encontrar uma pessoa que se faz de santa, a primeira pergunta que você tem que fazer a ela é simples. A quem que você obedece? Quem manda em você? quem é que manda na sua vida? Quem é o teu pastor? Ah, não, eu não tenho paróquia, eu não tenho comunidade, eu não tenho nada, eu faço aquilo que Deus me inspira. Saiba, não há santidade aí. Porque o que não está debaixo da bênção da obediência é maldito. Aquilo que eu quero fazer de acordo com os meus pensamentos, com os meus desvarios, vai dar muito mal. Há uma história no livro de juízes terrível, Jefté. Jefté foi um homem que foi levantado por Deus como juiz em Israel, então ele fez um voto maluco da cabeça dele, ele disse, como eu venci, se eu vencer, eu vou exterminar em sacrifício ao senhor, o primeiro ser vivo que pular na minha frente quando eu voltar para casa. O que acontece? Quem pula é a filhinha dele. E aí, mais loucamente ainda, ele quer dar uma de Abraão, ele vai lá e quer sacrificar a filhinha dele, achando que Deus vai intervir e que vai fazer tudo como fez com Abraão, e o que acontece é que a filha morre. qual é a diferença? Abraão obedeceu a Deus, Jefté fez algo da sua própria cabeça, ele inventou algo, querendo dar uma de Abraão, escuta, quando eu estou obedecendo a Deus, Deus respalda tudo que eu faço, ele abençoa, ele se ajusta, ele faz tudo cooperar para o bem, até os meus erros involuntários ele vai transformar em acerto, ele vai corrigir a rota do que eu estou fazendo, mas se eu não ando em obediência, se eu sou orgulhoso, se eu quero fazer a minha vontade, se eu estou o tempo todo querendo fazer as coisas do meu jeito, saiba, é por tua própria conta e risco, logo mais você vai naufragar, logo mais vai tudo dar errado, quando Samuel vê que Saúl desobedeceu, o que ele faz? Ele repreende Saúl, ele diz, olha, Deus retirou o teu reinado, chega, você não vai ser mais rei sobre Israel, a sua família não vai mais reinar sobre Israel, porque você não obedece a Deus, Saúl sai correndo atrás dele, rasga o manto de Samuel puxando, Samuel se volta e diz, assim que você rasgou o meu manto, seu reino será rasgado, será destruído, não tem mais jeito, então, Deus manda ungir Davi, que diferentemente de Saúl, Saúl, pecou, muitas vezes, mas sempre se quebrou na presença de Deus, sempre se arrependeu, tinha temor do Senhor, tinha respeito, procurava entender o que Deus quer, procurava escutar, consultava o Senhor, pedia conselhos, ia atrás de orientação, não queria brincar com aquilo que é sério, Davi foi um grande pecador, mas diferentemente de Saúl, ele não se justificava, ele se quebrantava, ele se arrependia, exatamente como nós vemos no Evangelho acontecer com Levi, cobrador de impostos, e muitos outros personagens na Sagrada Escritura, eles erravam, eles pecavam, eles cometiam às vezes grandes crimes, mas estavam dispostos a reconhecer o seu erro, a dobrar a sua cabeça, a se arrepender, não existe possibilidade de perdão para quem é impenitente, para quem não se arrepende, hoje, hoje fala-se muito da misericórdia divina, nós estamos no santuário do Pai das misericórdias, Deus é misericordioso, ele perdoa, sim, ele perdoa, mas ele perdoa quem se arrepende, ele perdoa quem faz penitência pelos seus pecados, quem se humilha na presença dele, quem se quebra diante dele, quem não se considera justo, quem chama o seu pecado pelo nome, quem é capaz de humildemente se prostrar na presença dele, em reconhecimento, quando acontece alguma coisa ruim, nós todos já nos imaginamos justos, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu sirvo tanto a Deus, eu faço as coisas direito, por que isso acontece comigo? Ao invés de nós termos a resposta do humilde, Senhor, eu aceito aquilo que vem da tua mão, porque se o Senhor está permitindo que a cruz me visite, é porque eu mereço, eu sou pecador, eu me quebro, eu me humilho, eu me coloco diante de Deus como um átomo de nada, e como diz a palavra Deus que não pode ser contido pelos céus dos céus, diz ao coração soberbo, ao olhar arrogante, não vou suportar, não consigo nem ver, mas eu habito com o humilde e quebrantado de espírito, com um trito de coração. Acontece que a partir daquele momento, Saúl muda completamente, ele que era um homem vultuoso, adoece, ele começa a sofrer de uma espécie de esquizofrenia, fica deprimido, muda de personalidade, a escritura diz que o espírito mal da parte de Yavé foi enviado para Saúl, ele ficava atormentado, Davi precisava tocar harpa para afastar o espírito mal dele, ele tentou matar Davi, ele se tornou cheio de ódio no seu coração, ele ficou tão obstinado que para vencer ele foi atrás de uma feiticeira, de uma necromante, na tentativa de chamar de volta o espírito de Samuel. É claro que não era o espírito de Samuel, porque aquilo que ele diz está cheio de erros, basta ler com atenção a escritura para ver que aquilo que é dito ali não é correto, contém muitos erros, não acontece do modo como o suposto Samuel teria dito. E o fim de Saúl foi que quando ele se viu rodeado de inimigos, se viu sozinho, se viu sem Deus, a única coisa que ele pode fazer é lançar-se sobre a sua espada e se matar. Este foi o fim de Saúl. Ele se matou. Sabe, meu irmão, às vezes a gente briga com coisa muito séria, a gente fica pensando assim, não, 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 mas eu estou bem, não tem problema, é que as pessoas não me entendem, é que ninguém me entende, eu sou do jeito que eu sou, as pessoas não conseguem me compreender, não me aceitam, ninguém me aceita, ninguém me acolhe, ninguém me recebe, com essas desculpas, nós vamos jogando com aquilo que é sério, ao invés de entrarmos na humildade, na nossa posição, na obediência, ao invés de nos deixarmos pastorear, ao invés de nos deixarmos levar por Deus, através dos seus representantes, ao invés de nós nos arrependermos, de nós termos um coração dócil, sensível, conversível, ensinável, nós nos endurecemos, de repente a gente se vê sozinho, a gente está rodeado de tudo que é demônio, todas as coisas começam a conspirar contra nós, nós ficamos cercados por todo tipo de oposição, vinda das partes mais remotas, e mesmo que a gente não se mate do ponto de vista de um suicídio, a gente se joga no inferno que é a morte eterna, a gente se joga no inferno que é o maior de todos os suicídios, nessa morte que de tão mortífera é chamada de eterna. Nós precisamos voltar, nós precisamos voltar para Deus, enquanto é tempo, sei lá, eu se esta vai ser a última advertência que você vai ouvir da boca do Senhor em sua vida, não sei em qual estágio você está do seu descaminho, talvez você já tenha ido longe demais na sua rebelião com Deus, talvez você já tenha se precipitado demais em seus erros, em seu modo de viver, enquanto é tempo, volta, volta, não seja obstinado como Saúl, não seja duro como Saúl, não seja inconversível como Saúl, não seja alguém abominável aos olhos de Deus como Saúl, porque ainda há tempo, a porta da salvação ainda está aberta, há tempo de se arrepender, há tempo de bater no peito, há tempo de chorar os próprios pecados, há tempo de recomeçar, há tempo, e eu quero dizer que se você está escutando essa palavra, é porque há tempo para você, mas não abuse do tempo, não deixe para amanhã, não deixe para depois, hoje é o dia favorável, hoje é o dia da salvação, nós não podemos desviar o nosso coração da docilidade devida a Deus, do nosso sentimento religioso de reverência, nós não podemos desviar o nosso coração dessa sacralidade que nos faz honrar a Deus com temor, que nos faz zelar pela nossa salvação, eu quero passar todos os dias da minha vida tremendo diante de um Deus imensamente santo, um Deus que é a testemunha fiel de todos os meus pensamentos e das coisas mais íntimas que estão em mim, Ele sabe o quão podre eu sou, o quão mal eu sou, Ele sabe e ao invés de eu querer fingir uma bondade que eu não tenho hoje eu querer me respaldar em razões que não são minhas hoje eu quero me humilhar eu quero me jogar no chão eu quero fazer exatamente como fez Davi quando foi confrontado pelo profeta Natan por causa do seu pecado e compôs aquele maravilhoso salmo 50 51 que até hoje é o canto dos arrependidos um hino ao arrependimento eu preciso eu preciso me curvar diante de Deus com essa submissão com esse coração verdadeiramente rasgado é verdade você é fraco eu também você é falho eu também você cometeu erros eu também você deu maus passos na vida tristemente eu digo eu também mas pode existir um abismo entre nós se eu estiver arrependido e você obstinado se eu for dócil e você endurecido aquele pai de misericórdia que está ali com os braços abertos o que ele quer receber é um filho pródigo que volta para a reconciliação não alguém cheio de orgulho que quer se justificar dizendo para si mesmo que está certo queridos irmãos peçamos ao senhor que ele nos conceda como diz uma antiga oração da igreja espaço espaço de verdadeira penitência Deus me livre de morrer endurecido nos meus pecados e queimar eternamente no inferno Deus me livre de ser uma pessoa que se anestesiou psicologicamente e que considera todos os seus pecados como coisa natural como coisa normal Deus me livre de ter no meu coração hospedado qualquer tipo de pensamento que santifique o pecado ou que torna o pecado algo bom até um direito Deus me livre há um outro hino da igreja que chama Jesus de spes penitentium esperança dos penitentes ele é a esperança dos penitentes ele é a esperança dos arrependidos ele é a esperança dos arrependidos hoje você pode receber uma graça tão especial de Deus como a graça de um arrependimento que como uma poderosa quimioterapia queime todas as nóduas de pecado que estão no seu coração Deus pode te conceder a graça de um batismo em arrependimento que o fogo do arrependimento te queime por dentro até te consumir e não ficar nada que não seja unicamente o Senhor se nós andarmos por esses caminhos de humildade obediência certamente o nosso coração não será endurecido pelo contrário o Senhor nos fará reencaminhar-nos quando for necessário nós não iremos parar nas mãos do diabo como Saúl ao pedir os serviços daquela necromante nós estaremos nas mãos de Deus ao invés de nos precipitarmos na morte eterna nós seremos acolhidos no reino dos céus essa é a nossa esperança e a esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado irmão volta volta se você está distante volta volta agora volta para Deus nesse momento é a hora de voltar chega não dá para ir mais longe é preciso voltar volta e saiba que o arrependimento nos conduz a esse manancial eterno de misericórdia que nunca se esgota para aqueles que conservam o coração debaixo da reverência do temor da humildade da obediência amém e aí o que o que o que o que o que o